A mais forte da região Hoje apresentamos um novo projeto com muito mais fidelidade musical Ducato vem que tem, Ducato vem que tem, agora é, agora é, Ducato Prima e Terra Agora muito mais forte, e claro, aos invejosos que tentam nos diminuir, fiquem com essa porrada de grave E aí, grande Você acha que aguenta? Mandou me chamar? Mandou me chamar? Toma até o talo Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra E você já sabe, toca o que você quiser A nova Ducato Prima e Terra Amamos uma bela melodia, mas somos apaixonados pelo grave Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão A tecnologia é nossa, a alegria é sua Módulos Taramps Potência e qualidade é Taramps e ponto final Eu toco forte, tenho um grave de verdade Eu toco forte, tenho um grave de verdade E o nome desse poder se chama Seven Drive Eu toco forte, tenho um grave de verdade E o nome desse poder se chama, se chama, se chama Tá ligado? Grava aí esse nome, hein? É Seven Drive As definições de vírus foram atualizadas Estamos de volta, galera Mais forte, mais completo E muito mais agressivo Ducato Prima e Terra Ah, e não vale tapar os ouvidos Ducato Prima e Terra Especial de intubação Ducato Prima e Terra Qualidade para quem sabe o que é ser o melhor DJ Moisés Moura Com o nosso trabalho Você tem qualidade E as melhores músicas Ducato Prima e Terra São José dos Campos, São Paulo O brabo tem nome O brabo tem nome Paulinho, a máquina do som Ducato Prima e Terra E aí, concorrência? Vem, vem, vem que tem Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra O brabo tem nome O brabo tem nome DJ Moisés Moura Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra E aí, concorrência? Vem, vem, vem que tem Ducato Prima e Terra 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 São José dos Campos, São Paulo Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra Ducato Prima e Terra Força e Gravão! O brabo tem nome! O brabo tem nome! DJ Moisés Moura! Ducato Premiperra! Alto Parantes Seven Drive! 7 Drive Módulos Tarampas DJ Moisés Moura O Bravo tem nome O Bravo tem nome Paulinho, a máquina do som A mais forte da região A mais forte da região Ducato Treme Terra São José dos Campos São Paulo Ducato Treme Terra Treme Terra DJ Moisés Moura A mais forte da região Ducato Treme Terra São José dos Campos São Paulo Moisés Moura O Bravo tem nome Paulinho, a máquina do som Ducato Treme Terra